Olá, tudo jóia? Meu nome é Murilo Nunes, eu sou diretor da Vestical Treinamentos. A Vestical Treinamentos é uma escola profissionalizante, onde nós temos mais de 30 cursos para te oferecer. Nós estamos no mercado há mais de 10 anos, temos uma vasta experiência no treinamento, em cursos. Se você está procurando se aperfeiçoar ou quer entrar no mercado de trabalho da segurança eletrônica, nós temos esse curso para te oferecer. Nós temos um pacote que são 5 cursos em um só, que é o curso de instalação de câmeras, alarmes, cerca elétrica, portão eletrônico e interfone. É um pacote só, para que você possa sair daqui para atender o seu cliente e saber fazer desde o início até o básico e o avançado. Nós vamos te dar todas as habilidades necessárias. Lembrando que o nosso curso é totalmente presencial. Nós ficamos aqui no estado de Goiás, na Grande Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Caso você queira maiores informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. Nosso prefixo é o 62-99501-0160. Estou aguardando por você. E que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço. 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 Obrigado.